A Polícia Civil de Itapema localizou o suspeito de ter escrito a ameaça de um suposto massacre que aconteceria ontem em um colégio da cidade. É um adolescente que foi levado à delegacia. Vamos a um giro com outras ocorrências. Acompanhe. A Praça de Esportes e Lazer Carlos Eduardo Correia da Silva, no bairro São Paulo, em Navegantes, mais uma vez foi alvo de vandalismo. Para evitar que os criminosos entrassem no local, a prefeitura colocou um cadeado. Mas no dia seguinte, os vândalos quebraram o muro para tentar ter acesso ao local. No mesmo dia, o cadeado foi novamente arrombado e jogado areia em toda a quadra que havia sido lavada mais cedo. Ninguém foi preso. Em Balneário Pissarras, o município flagrou o descarte de uniformes da rede no lixo. Ao todo, 15 peças foram descartadas em um saco, na rua Antônio Agnello Santana, no centro. Haviam jaquetas, camisas de manga curta e manga longa, regatas, calças e bermudas, que foram entregues à Secretaria de Assistência Social e encaminhadas ao abrigo para doação. A Secretaria Municipal de Educação orienta os pais e responsáveis para que devolvam as peças de uniformes que deixaram de servir nos filhos. A devolução pode ser realizada na sede da Secretaria ou nas unidades municipais de ensino. A demolição de um prédio na tarde desta quarta-feira em Balneário Camburu deixou pelo menos 7 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Após derrubar dois postes na rua 1451, esquina com a Avenida do Estado Dalmo Vieira, centro da cidade. Os postes foram atingidos pelos escombros do prédio demolido, que ficava em uma esquina acidentalmente. Partes do concreto atingiram a afiação elétrica, derrubando o poste que ficava de frente à obra. Consequentemente, o poste ao lado também foi ao chão. Ninguém ficou ferido. Um dos postes foi trocado e o outro realinhado, já no padrão. A empresa foi autorizada a finalizar a demolição para trazer segurança para quem transita na via.